Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui com vocês. Vou mostrar o que eu ando fazendo pra vocês, ideias aí, pra vocês colocarem combinação de cores e tudo mais. Bom, meninas, eu tô fazendo mais alguns tapetinhos aqui a vulso, com sobrinhas de linhas, tá? Tá? Meninas, esse aqui, ó, é o laranja, tem bastantinho. Fiz a flor aqui com laranja mesmo, nada de mesclado, que eu não tenho mais laranja mesclado. Eu estou, meninas, sem verde mesclado ou verde liso, assim, de barbante. Eu tenho verde duna mesclado, então é muito fininho, não dá pra mim pôr. Então, eu tenho um verde de pelo aberto, que tá um pouquinho mais que a metade. Então, eu resolvi pôr, olha, vamos ver no terminar se vai ficar legal, né? Esse laranja também sobrou, fiz um jogo, sobrou. Também tem mais ou menos meio cone de pelo. Vai dar pra mim fazer bastante tapetinhos desse. Esse laranja aqui é o mesmo desse, tem bastantinho. Vai dar pra mim fazer uns dois tapetinhos. Esse cru aqui, ó, meninas, é de um cone que tinha pouquinho. E esse aqui já é outro cone que também tem só um pouquinho. E tá ficando assim, meninas, ó. Tudo com sobrinhas de linha. Meninas, esse tapete aqui, ó, é bem fácil de fazer. A gente faz o square aqui, quadradinho, né? Aquela flor rasteira, que tem muito lugar que chama assim. Aí, passa o verde, daí faço os quadradinhos. Esse aqui, meninas, eu não fechei com quatro carreiras, tá? Pra gente fazer emenda. Eu fechei ele com três carreiras, vim aqui e fiz o outro. Na terceira carreira, eu já fiz a emenda. Depois, eu vim com outra cor aqui, ó, e finalizei a volta aqui, tá? Passei duas carreiras aqui do laranja. Agora, o pelo, fiz uma, tá? E agora, eu tô passando o cru. Até porque eu não tenho nenhuma cor que combine com laranja. Então, eu falei, vou pôr o cru mesmo. Então, eu vou ver se essa cor aqui, esse cru, vai dar pra mim passar três voltas. Senão, eu passo só duas. E faço duas do bico, né? Que eu vou passar o laranja também. E olha, tá ficando assim. Tô gostando bastante. Eu achei que ia ficar estranho aqui, meninas. Na hora, parecia tão estranho. Mas, tô gostando do resultado aqui. Vamos ver na hora que estiver pronto, né, meninas? Eu vou terminar esse aqui. Quando eu finalizar ele, eu volto mostrando pra vocês como vai ficar pronto. E tudo que tá aqui, meninas, é sobras de linha. Alguns tem um pouquinho mais de meio cone, que nem o pelo, né? Tem um pouquinho... Vamos dizer que tem a metade dele aí, que eu utilizei. O verde também. E os outros são sobrinhas mesmo, né, meninas? E vamos lá, então, fazer, utilizar e lucrar com as nossas sobrinhas de pelo e de barbante, né, meninas? Sem dizer que entra um dinheirinho bacana pra gente. Semana passada, eu fiz promoção através de uma amiga aí que me ajudou. Eu fiz promoção, então, todos os tapetinhos avulso que eu tinha de sobras de linha e alguns que tava parado, eu vendi todos, meninas. Entrou um bom dinheirinho que eu consegui comprar mais linha. Porque eu falei que eu não queria mais tirar dinheiro do meu bolso, né? Quando eu precisasse fazer alguma encomenda. Tipo, alguém pediu essa encomenda, eu não ter a cor e ir lá comprar com o meu bolso, com o meu dinheiro, né, meninas? Dinheiro do meu bolso, né? Meu mesmo. Pra mim fazer encomenda pra daqui 30 dias ou eu terminar pra ela poder me pagar no cartão. Falei, chega de fazer assim. Então, agora eu tô fazendo esses tapetinhos, vou eliminar todas as sobras de linha que eu tenho. E pra mim ter um dinheirinho guardado, pra mim tá comprando quando surgir encomenda, não tirar mais do meu dinheiro mesmo, né, meninas? Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe o dia de cada uma de vocês, que prospere, que ilumine, né, o final de semana, que produza bastante crochê também, né, meninas? Isso é muito bom. Bom, meninas, o que eu venho conversar com vocês hoje é sobre em questão do crochê pra gente vender. Bom, meninas, eu já tenho duas semanas, eu acho, ou vai fazer duas semanas, que eu tô montando o bazar de garagem. Tô montando todo dia. E o bazar de garagem, meninas, tá sendo bom montar todo dia? Porque bastante gente, às vezes, não vem comprar, mas pergunta os valores sobre a peça que tá olhando e acaba encomendando outra coisa. Então, eu tenho bastante encomenda. E eu venho compartilhar com vocês, eu já fiz alguns vlogs aí sobre a questão da gente ter a pronta entrega, né? E também me pediram a quem vem na minha casa olhar as minhas coisas, estão pedindo bastante tapetes assim. E eu fiz, já tinha bastante, né, e eu tô fazendo mais. E eu fiz uma promoção, meninas, bastante gente tá perguntando como que faz pra vender mais, ganhar um pouquinho mais de dinheiro com o crochê. Então, eu vim passar uma dica aqui que dá certo pra mim, foi através de uma colega que me deu, me ajudou aí sobre como colocar aí pra mim vender, tá, meninas? Mas eu vou falar um pouquinho em geral. Aí você estratégia aí como você acha melhor, tá, meninas? Tem esses tapetes assim, como eu já mostrei em alguns vlogs aí. Eu tô até montando um aqui, unindo, tá? Então, meninas, esses tapetes que eu tô fazendo aqui, todos são com sobras de linha, meninas. Alguns tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas nada eu estou abrindo. Tudo é o que já foi usado e eu estou usando as sobras de linha. Bom, meninas, o que eu quero dizer pra vocês? Como que vocês vão conseguir tirar um dinheiro pra vocês em questão desses trabalhinhos aqui? Meninas, se vocês têm bastante fios, assim, que vocês têm pouco fios no cone, né, pro crochê, você vai pegar uma caixa, vai separar tudo que você tem com sobras de linha. Nada fechado, meninas, só sobra de linha. Feito isso, você vai separar, vai começar a produzir. Produza peças simples, tipo assim, tipo umas outras que eu mostrei aí nos vlogs pra vocês. Assistam os vlogs anteriores que vocês vão ver os tapetes que eu e minha mãe tá me ajudando a montar também. Aí, produza. Quando você tiver aí umas 20, 15 peças, pega o seu status do WhatsApp, publica as fotos. Eu publiquei todas juntas, assim, no chão. Coloquei uma meio que por cima da outra, deixei espaço pra pessoa ver o que tava, assim, embaixo, né? Colocava, tipo, uma peça aqui, outra mais ou menos assim. Aí, meninas, eu publiquei e coloquei. Como tudo era sobras de linha, e eu queria eliminar aquelas peças que tinham algumas peças que já tinham um ano, um ano e pouco a mais. Tinha bastante tempo parado, só tava acumulando pó, sujando. Então, querendo ou não, deixa de vender, né? A gente acaba perdendo, é prejuízo pra gente, né, meninas? Bom, eu peguei as duas peças aqui pra ficar mais fácil, ó, meninas. Tem uma carreira de pelo. Se você quer mais detalhe, mais informação sobre as peças, assistam os vlogs aí. Tem essa outra aqui também que eu fiz, ó. Coloquei uma carreirinha do verde, que eu tô sem verde barroco. aberto, eu tenho fechado, eu não vou abrir. Então, eu utilizei o verde de pelo aqui. Olha que lindo que ficou. Bom, meninas, então, você pega, faz bastante peças, utiliza uma carreirinha de pelo, como eu fiz nas duas peças aqui. Faça bastante. Aí, você publica no teu WhatsApp, no Facebook, em grupo de Facebook, coloca promoção. Então, eu coloquei um pouquinho abaixo, pra mim eliminar logo. Eu coloquei assim, meninas. Vinte reais uma peça, ou três por cinquenta. Meninas, nem dez minutos foi. Eu vendi todas as peças que eu coloquei na foto. Todas. Naquele dia, eu consegui cento e cinquenta reais. Querendo ou não, me ajudou e eu eliminei nove peças. Mas, sobrou duas, meninas. Sobrou duas peças, que daí não tinha uma mais pra ficar na promoção, né? Então, eu tenho duas aqui que sobrou da outra promoção pra mim pôr agora junto com essas aqui. Então, meninas, esse dinheiro me ajudou porque eu tinha que finalizar o vídeo aqui com vocês. Hoje, então, agora já é umas quase onze horas da noite. Eu consegui produzir essa peça aqui, ó. Olha que linda. Coloquei três flores, coloquei pérola bem pequena, fiz uma carreira de pelo, e olha que lindo que ele ficou. Ó. Agora, eu vou mostrar o outro pra vocês. Aí, meninas, fiz esse aqui, ó. Esse aqui é pêssego. Esse aqui é verde jade. Que eu tinha um pouquinho cru. Esse aqui é pêssego também. Laranjado. Laranjado também. E pêssego. Bom, meninas, eu fiz essa combinação, achei que não ia dar certo. E eu gostei muito. É que tá de noite, meninas. Não sei se vai dar pra vocês ver bem. Olha que lindo que ficou. Eu gostei muito do resultado. Aí, meninas, essa aqui eu comecei ontem. Eu parei... Acho que na primeira carreira do cru aqui. Então, eu finalizei ele hoje. Eu fiz mais essa peça aqui também, a laranja com cru, o verde em pelo. Na verdade, meninas, eu fiz duas peças dessa aqui, tá? Fiz o parzinho. Então, uma eu concluí ontem. E ontem eu comecei essa aqui e terminei hoje. Então, terminei de finalizar essa aqui hoje. Aí, meninas, como eu falei pra vocês, minha mãe tá me ajudando, né? Esse aqui foi ela que fez. Fui lá e busquei hoje. Olha que lindo. Olha. Olha que lindo essa peça. Maravilhoso. Meninas, eu tô tendo bastante peças, então, com sobras de linha, ó. Olha que lindo. Gente, eu amei essa combinação aqui. Ficou maravilhoso. Esse aqui eu já tinha feito, né? Dois desse aqui, só que no quadrado. Esse aqui eu fiz um pouquinho diferente, né? Meninas, agora essa aqui foi embora. Sobrou mínima coisa. Eu não sei nem se dá pra dar uma volta, assim. Eu vou ter que passar como se fosse aqui, ó. Sabe? Detalhezinho mesmo. Mínima coisa. Ou aqui, hein? Pra dar pra passar nas duas flores. Nos dois quadrados, né? Sobrou bem pouco agora. E olha que lindo, meninas. Maravilhoso. Olha esse que lindo. Amei o resultado desse aqui. Olha só. E ele ficou bem grande, meninas. Olha que lindo. Bom, meninas. Esse é o vídeo de hoje. Esse vlog. Essa é a produção de hoje, tá? Como eu falei, meninas. Essa aqui foi minha mãe que fez pra mim, tá? Que ela tá me ajudando. Então, essa aqui foi ela que fez. Tá bom? Ela tá me ajudando aí. E essa foi a produção de hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.